Várias participações chegando aqui sobre a possibilidade de aumento em até três vezes mais da taxa de iluminação pública e aí nós convocamos os nossos telespectadores porque nós queremos saber se esse benefício chega aí na rua onde você mora aqui em Goiânia ou você está enfrentando aí a escuridão total. Valéria Peterson, ela é secretária de Relações Institucionais de Goiânia, já está ao vivo conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Secretária, um bom dia, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, Lucilo, é um prazer poder estarmos aqui, esclarecermos à população essa nova mudança da iluminação de Goiânia. Então, esclareça por favor aos nossos telespectadores que já estão mostrando a indignação com mais um aumento nessa época de pandemia, agora o reajuste da iluminação pública. Na verdade, hoje a gente pergunta, os nossos telespectadores, os moradores de Goiânia estão satisfeitos com a iluminação que nós temos? Hoje nós pagamos por um serviço de baixa qualidade, né? Que aí quem sai para o trabalho cinco horas da manhã está no escuro, chegando à noite também não tem segurança. Então, o que o nosso prefeito Rogério Cruz está propondo não é um aumento de três vezes mais. Vai ter um pequeno acréscimo? Sim. Mas também nós vamos ganhar isso na licitação, porque na licitação esse preço vai baixar. Então, a taxa vai variar de não chegar a quatro reais, a três e oitenta, por isso que a gente arredonda para quatro, até em torno de trinta e poucos reais, nos bairros mais caros. Então, vai ter essa variação de taxa, porém, toda a cidade, a proposta em quinze meses, em um ano e meio, toda a cidade está iluminada por LED, uma lâmpada clara, com eficiência energética, com chip na lâmpada. Hoje a gente paga por ponto. Às vezes, aquele poste que não tem energia, também nós estamos pagando por essa energia. Com uma central de atendimento, com uma central de monitoramento, onde as lâmpadas das avenidas terão uma capacidade, das ruas outras, que à meia-noite seja uma lâmpada inteligente, baixe um pouquinho, mas que continue iluminando bem. Hoje, Luciano, você tem uma ideia? Uma câmara, às vezes você tem uma câmara na porta da sua casa, e à noite a iluminação é tão ruim que às vezes não acontece o que aconteceu de poder ver o que está acontecendo de fato. Esse aumento que a senhora disse é de dois, três, quatro reais, pode chegar a mais de trinta reais, dependendo do bairro, é para custear a troca de cerca de 179 mil pontos luminosos, não é isso? Isso, toda a cidade. Agora, é o seguinte, olha só o que a Clara, do setor Bela Vista, pergunta, questiona a senhora. Você só cobra hoje o que você oferece? Vocês estão cobrando por algo que nem está pronto. Como é que a senhora responde aí a Clara? Não, hoje só se cobra o que se tem. Hoje se cobra e se repassa a índio. Na verdade, a prefeitura não tem um centavo de lucro com isso. Quando esse aumento vai começar a vigorar a secretária? Ela faz o rateio da conta e só se paga isso. Depois da licitação, quando iniciar os serviços, que provavelmente é no início do ano que vem, após a licitação, com a vencedora, quando estiver trocando o serviço de fato. Hoje o prefeito está fazendo uma consulta pública. Hoje nós teremos a nossa quinta audiência pública. Então nós estamos conversando com a população, explicando como será o novo modelo energético de Goiânia. Agnel Mesquita, taxa de iluminação. Me lembro muito bem que há alguns anos falaram que o projeto Reluz iria reduzir a taxa de iluminação pública. Isso não aconteceu. Agora querem aumentar a indignação total. Cadê o Ministério Público? Ele questiona. Agora nós temos aqui alguns valores. Eu quero que a senhora confirme, poderia ser nesse patamar. Real Conquista, por exemplo, Jardins do Cerrado pagaram em 2021 cerca de R$ 2,76, R$ 3,18. Subiria aí para R$ 4,00. Outro exemplo aqui, setor Bueno, setor Marista, pagaram R$ 10,71, R$ 13,90. Subiria para R$ 37,00. Na verdade, Luciana, ele vai ficar em torno de... Hoje quem paga aí em torno dos seus R$ 15,00, R$ 17,00 vai para uns R$ 25,00 de taxa. Hoje quem paga R$ 3,00, R$ 2,50, vai no máximo em torno de R$ 3,80, R$ 4,00. Então, a variação será mais ou menos de R$ 3,80 até R$ 30,00 a variação de acordo. Nós temos quatro distritos em Goiânia. E em relação ao Reluz, melhorou a iluminação antes que a gente não tinha nada do projeto Reluz. Só que a lâmpada de ineficiência, hoje nós temos a lâmpada de mercúrio, que é dois anos. Nós vamos para uma lâmpada de LED que tem cinco anos de segurança. E mais, o que o prefeito está propondo é dividir a cidade em três grandes lotes. E a lâmpada tem cinco anos de garantia e não uma PPP de 25, 30 anos para alguma empresa. Pois é, secretário, o valor. E cinco anos volta isso para o município, né? A cobrança, ela acontece no momento que a empresa começar a instalar. Agora, essa instalação vai durar quanto tempo? Olha, o projeto... É como se eu comprasse uma geladeira, Lucilo, e estou usando a geladeira e vou pagando. O que é a proposta? Nós vamos dividir o serviço em cinco anos. Vamos pagar a taxa em cinco anos e depois do parque... 15 meses. 15 meses. Por que não cobrar após os 15 meses, então, secretário? Até na hora que ficar pronta. Aí você tem algo para oferecer para a sociedade. Hoje, Goiânia, mas as lâmpadas já acontecem. Veja, esse pacote, ele inclui a conta da Enio que a gente já paga na iluminação. A cidade não vai ter um apagão. Ela vai sendo trocada a lâmpada, mas vai ter... Continuando tendo a manutenção do parque a ser trocado. Então, nós vamos avançar trocando as novas, mas também aquelas que vão ficando, que não dá tempo de trocar todos os bairros de uma vez, vão sendo trocadas num período de 15 meses. Então, e vamos pagar isso em cinco anos. Nós temos a iluminação mais barata do país proposta. Porque aqui em Goiânia, o prefeito não vai ter lucro nessa iluminação. É somente o rateio da conta. Você tem uma ideia? Salvador tem R$ 100,00 de taxa residencial e R$ 200,00 de empresa. Nós estamos falando de uma taxa que vai variar de R$ 4,00 a R$ 30,00 no máximo. Então, e ainda vai para a licitação que a gente pode baixar ainda mais o preço. Eu quero voltar na questão do valor. Como eu disse agora há pouco, não existe um valor fixo, é essa informação que nós temos, e varia de acordo com o consumo de energia calculada nos pontos luminosos pela Enio. Como o cidadão vai ter acesso a essa informação, já que esse valor seria calculado pela Enio? Na verdade, Luciana, está sendo, são três lotes e uma gerenciadora. Então, se contrata uma gerenciadora que será fiscalizada também pela prefeitura. Hoje, nós pagamos pelo ponto que não funciona. Vai ter uma grande central da iluminação, onde a lâmpada tem um chip. Então, quando essa lâmpada dá problema, além dela informar na central que não funciona, a ação é reconhecida, como morador terá também o 0800, onde ele também informará algum problema. Só que a resolutividade da lâmpada é melhor, o resultado luminotécnico é uma lâmpada clara, que gera segurança, né? E a Enio, nós continuaremos pagando também a conta para a Enio. Mas também teremos um investimento que em cinco anos a prefeitura terá todo o parque luminotécnico pago e aí nós teremos um desconto de 30% a 40% daqui cinco anos na conta de energia. Daqui cinco anos. Valéria Petersen, secretária de Relações Institucionais de Goiânia. A gente vai continuar debatendo esse assunto, repercutindo aqui a opinião, como sempre, dos nossos telespectadores, moradores de Goiânia. Muito obrigada pela participação conosco. Uma boa tarde, secretária. Nós agradecemos muito a oportunidade de esclarecer, mas a grande questão é que o nosso prefeito quer fazer isso num curto espaço de tempo, mas numa cidade clara, uma cidade segura, que é uma das principais reclamações da comunidade, é transporte público e segurança. E a iluminação afeta muito essa questão, vai ajudar muito na questão da segurança da cidade. Muito obrigada. Obrigada.